Chegou um novo barco patrulheiro com luzes e sons de verdade. Com os novos equipamentos marítimos, lança-se a âncora e a boia de salvamento. E para as missões em terra, o barco transforma-se num camião. Entra na aventura com a torre gigante da Patrulha Pata. Tem um elevador, luzes e sons de verdade. Desce pelo escorrega para entrar em ação. O Marshall e os seus amigos estão prontos nos seus veículos. Patrulha Pata, da Concentra. Patrulha Pata, da Concentra.